Olá YouTube espectadores do site Saúde Frugal, mais um vídeo, hoje estarei mostrando na verdade duas frutas raras que são extremamente deliciosas, só que infelizmente são muito difíceis de encontrar no Brasil, não são comercializadas, são elas, a minha queridinha, o meu Mamei Sapote, ou seja, um sapoti, só que é um sapoti diferenciado, chamado de Mamei, ele é a fruta, ela é redonda, parece, não sei, tem uma forma, parece uma bola de futebol americano, pequena, ao ser cortada, ela por dentro tem uma aparência de creme de abóbora e na verdade tem um gosto de doce de abóbora, é como se fosse uma abóbora bem doce e fruta né bem macia depois de como abóbora cozida para falar a verdade só que uma abóbora cozida bem bem doce a fruta é característica da América Central ela dá frutos após quatro anos três a quatro anos se for da semente é geralmente a maior parte das plantações é hoje em dia já se planta nos Estados Unidos em outros locais geralmente é enxertia ela é reproduzida por semente a semente dela parece uma bala na verdade bem grande como vocês podem ver é eu já plantei uma muda aqui essa fruta eu trouxe do sítio do elton não se vende no brasil a única vez que eu tinha consumido ela foi na costa rica e achei ela extremamente deliciosa a gente tirou ela acho que um pouco verde lado do sítio dele ela poderia ter ficado mais uns dias na árvore mas eu já abri provei e é deliciosa mas eu acho que ela ainda maduraria um pouquinho mais talvez se eu tivesse não aberto hoje ou se ela tivesse madurado um pouco mais na árvore mas como eu não conheço tanto dela como eu não comi ela tantas vezes eu não tenho confiança em madurar ela em excesso como eu tenho com bananas mangas e por aí vai que eu sei exatamente como elas vão estar é só pela aparência casca toque para saber que o sapoti mamei está maduro é só pelo cheiro e pela sensação da casca a casca começa a ficar mais enrugada e começa a ceder ao toque quando ela está cedendo bastante você pode ter certeza que ele vai estar doce e macio bom ela é uma fruta doce calórica provavelmente deve ter uma densidade calórica similar à banana ou mais é um fruto delicioso que é de acordo com o que pede alguns cultivares crescem o ano inteiro mas geralmente é mais para o verão é é uma fruta que sinceramente deveria ser comercializada até porque eu não acho que deve ser difícil transporte dela mas infelizmente como toda fruta rara é não é uma coisa usual então é difícil realmente de obter no brasil eu recomendo plantá-la o elton vende a muda eu acho que a 30 reais 20 reais ou no máximo 40 reais se você também tem outros lugares que você consiga muda ou talvez você consiga comprar semente plantar direto da semente vale a pena é uma fruta de clima tropical então ela vai crescer bem no brasil dependendo do cuidado com o solo eu já tinha tentado plantar uma mas não tinha pego ela cresceu mas ela cresceu e não e não vingou né não 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 virou uma árvore só ficava uma mudinha é então eu já vou provar uma meio mas passando para nossa segunda fruta do dia é a monstera deliciosa ou chamada também de costela de adão é uma fruta que cresce em não é nem exatamente uma árvore parece uma trepadeira com folhas que parecem costelas né com folhas grandes parecendo folhas tão grandes quanto folhas de bananeira só que bem com entradas que são semelhantes a uma costela por isso o nome da fruta costela de adão e monstera deliciosa porque ela é extremamente deliciosa o gosto dela parece um enquanto gosto sapotimamei parece uma doce de abóbora cozido com açúcar o gosto dessa aqui parece uma jaca com abacaxi é bem doce e bem suculento a mordida ela você sabe que ela tá madura quando a casca dela começa a ficar amarelada começa a perder essa coloração verde e os seus esses dentinhos né essa essa casca que solta e quebra parece pequenos pequenos pedacinhos de lego que são montados nela vai soltando aqui a gente não sei se vocês conseguem ver ela tá mais amarelada porque eu deixei ela na geladeira uns bons dias uns bons dias segurando até o mamei sapote tá maduro pra fazer o vídeo junto com vocês já que eu já voltei tem uma semana do sítio do elton mas ela segurou bem na geladeira não estragou então aqui em cima ela já tá um pouco mais escurecida por causa da oxidação mas a medida que a gente vai tirando os seus dentinhos né sua casca ó se a casca tá soltando fácil aquela tá madura se a casca não está soltando fácil não consuma ela não tente forçar o consumo porque ela pinica toda a boca se você tenta comer ela verde é uma péssima experiência ela tem que estar bem madura tem que estar no ponto do consumo senão ela é pior do que o abacaxi o abacaxi pinica levemente ela essa aqui chega do e já logo de início assim então tem que realmente esperar os seus gominhos estarem praticamente caindo ou ou sendo ou caindo na sua mão né sendo fácil de puxar ela é só quebrar o jejum com uma monstra deliciosa é coisa de sonhos só indo no sítio do elton mesmo também uma planta da américa central é cresce pode ser tutorada para subir em outras árvores né lá o elton tinha acho que um coqueiro e ela 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 crescia em volta do coqueiro acho que as flores assim bem linda você nem conseguia quase ver o coqueiro por o tronco do coqueiro né só lá em cima é ela é bem doce não sei exatamente a época que ela cresce mas extremamente doce e suculenta exatamente uma mistura de jaca com sapotil vale a pena ficar de olho nessas duas frutas é a monstra deliciosa você também consegue mudas fáceis aqui no brasil não só com elton mas com outros produtores que eu já vi na net é vale a pena de plantar pelo que parece não é uma planta difícil de pegar só realmente prestar atenção na maduração dela quando esses dentinhos nela começarem ficar amarelos e caírem facilmente quer dizer que você pode comer e agora vou provar uma meio fazem seis anos que eu não como ela talvez sete vamos ver como esse momento especificamente está mas olha só ele é bem suave quando maduro solta fácil a polpa bem bem salmão quanto mais salmão uma cor alaranjada melhor deliciosa 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 é magnífica uma meio chega a ser melhor que a monstra é da família das sapotáceas né como é chamada ou seja uma meio canistel a sapota o sapoti sapota todas essas são da mesma família realmente frutas exóticas infelizmente não são vendidos no mercado e deveriam porque sinceramente batem de muito muita fruta e faça normalmente comercializado e não acho que deveria ser difícil o transporte e a conservação delas para serem facilmente conservados até chegar a casa do consumidor e ser consumidos então fica a dica essas duas frutas deliciosas crescem em solo brasileiro eu vi lá no elton caindo da árvore muita monstra deliciosa sapotis quase maduros a uma árvore cheia então a gente consegue plantar elas aqui consegue aproveitar essas delícias da natureza e espero fortemente que você procure elas e consiga encontrar porque é uma alegria então se você gostou do vídeo compartilha de um like posta seus comentários aqui embaixo se cadastra na mala direta do site e do blog fica ligado nossos cursos retiros e livros os cursos retiros ao longo do ano e palestras também através do brasil mas principalmente aqui em saquarema no espaço do saúde frugal os dois próximos retiros vai ser o festival da fruta e o culinária gourmet dia 20 a 22 25 a 29 imperdíveis agora em janeiro 2017 além disso nossos ebooks gratuitos nossos livros impressos para você aprender realmente sobre o crudivorismo saber o que você está fazendo saber o que você está falando saber é argumentar com as pessoas ao seu ponto de vista e não só somente acreditar num conceito sem saber argumentar ele cientificamente e felizmente e a partir de janeiro acredito eu já com meu crn estaria começando a clinicar como o próximo o mais novo nutricionista vegano crudívoro brasileiro acredito que tenham vários mas ninguém seguindo 100% uma dieta crua frugívora então acho que eu vou ser o primeiro nesse nesse aspecto e muita fruta rara e saúde frugal até a próxima Tchau Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti